Chegou o Heródico, viu o dá? Aquele CDzinho faz que tá em família, tá ligado? Quase Aí Fica de 4 com a mão pra baixo, vai começar o proibidão Fica de 4 com a mão pra baixo, vai começar o proibidão Fica de 4 com a mão pra baixo, vai começar o proibidão Fica de 4 com a mão pra baixo, vai começar o proibidão Sopadona, Sopadona, Sopadona Que é isso? Vai ser isso, o cara do soma Sopadona, 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 Sopadona Rapaz, soba a missão Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Hoje é dia dela da xereca, não tem ex-amor Que impeça quando ela quer dar, quando ela quer dar Não tem ex-amor Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Fica de quatro com a mão pra baixo Vai começar proibidão Fica de quatro com a mão pra baixo Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Hoje é dia dela da xereca, não tem ex-amor que impeça Quando ela quer dar, quando ela quer dar, não tem ex-amor que impeça Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Hoje é dia dela da xereca, a trepada dela é certa Obrigado.